Senhor, a glória da justiça. Um gesto simples, mas cheio de amor. Essas mulheres rezam com dedicação, mas não por elas mesmas. Elas fazem parte do movimento Mães que Oram pelos Filhos. A iniciativa surgiu em 2011, quando a Ângela recebeu um pedido especial da filha. A minha filha, na época, tinha dois filhos. Muita situação caótica já acontecendo. E ela me pede para rezar, eu, ela e a minha nora. E acaba que ela conta para a melhor amiga, que elas já estavam conversando sobre isso, que é a Aline. E a mulher não fica calada, né? Conta para um grupo. Acabou que contou para um grupo, nós começamos. A primeira reunião, nós éramos cinco. E depois nós ficamos durante três a quatro anos, somente vinte. Mas aquilo começou a criar um burburinho. E tudo pode ser mudado pela força da oração. E o que começou com o desejo de uma mãe se transformou num verdadeiro exército materno em todo o Brasil e até fora dele. Hoje, já são mil e quinhentos grupos no país e cinquenta no exterior. Obra de Deus é a única resposta que nós temos. Porque, humanamente falando, a gente não conseguiria, num espaço de quatro anos, espalhar uma notícia dessa para o mundo todo. Não é isso? Mas a gente tem vivido os atos dos apóstolos. À medida que aquele grupo inicial vai sendo transferido, os maridos, elas vão para Hong Kong, vão para Dubai e vão levando. E de repente, aconteceu. Só no Paraná, existem cinquenta grupos cadastrados. Desse total, pelo menos trinta e seis participaram do Encontro Estadual do Movimento, que aconteceu na paróquia Santa Teresinha Lisier, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. As mães, elas aprendem a beber da fonte, que são as orações para a restauração das famílias, pelo poder de intercessão da oração. Nós recebemos muitas graças através do encontro. Cerca de quinhentas mães rezaram juntas para fortalecer cada vez mais essa corrente. Uma delas é a Neiva, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica na cidade de Terra Roxa, região oeste do estado. Ela veio especialmente para participar do encontro. Há nove meses, Neiva criou o grupo de oração no município, mas o chamado aconteceu bem antes. Um chamado muito especial, em um santuário aqui do Paraná, Santuário São Miguel Arcandes de Bandeirantes. Uma pessoa chegou até mim e me disse, né, que o senhor dizia no coração dela que eu tinha que liderar um grupo de mães que oram pelos filhos na minha paróquia. Mas, eu falei, é, mas por que eu, né? Ela disse, não sei, né, o senhor que disse. Eu falei, mas existe mães que oram pelos filhos? Eu falei, porque eu oro pelos meus filhos, mas eu não sabia que existia um grupo. Ela falou, sim, existe, tem de se informar. E eu sou muito feliz por Deus ter feito esse chamado para mim. Eu sempre digo assim, senhor, eu não sou digna, né? Mas, tu sabes, tu podes me capacitar. O encontro teve momentos muito especiais, como a entronização de Nossa Senhora de La Salete, padroeira do movimento. Além da adoração ao Santíssimo, as mães também rezaram o terço pelos filhos e acompanharam várias pregações. Uma delas foi a do padre Rafael, da Arquidiocese de Londrina. Ele foi convidado para falar sobre a importância de perseverar na oração. A virtude da perseverança é uma das virtudes mais exigentes de todas. A perseverança não é uma exigência dos fortes, é uma condição dos fracos. Para ser perseverantes, você tem que reconhecer ser fraco. O forte não, porque o forte tem como manter-se de pé. Eu que sou fraco não tenho condições para isso. Eu sempre parto de um belíssimo texto de um dos grandes teólogos moralistas do século XX, Klaus Demmer, que diz, Deus que é fiel, conta conosco que somos infiéis. Então, ser perseverante é retomar o caminho da fidelidade constantemente. E, neste caso, a não desistir, não? Porque, às vezes, uma mãe chega e diz, Puxa vida, faz 30 anos que o resto é para que meu filho melhore em nada. A coisa continua piorou, não? Não se trata dessa oração efetiva, de forma mágica, mas é daquela oração que é perseverante. Felizes e bem-aventurados, bem-aventuradas, aquelas que na oração perseveram. A etapa nacional do encontro das mães que oram pelos filhos será no mês de abril, em São Paulo. Jesus morreu, Maria na mão, dos jovens, dobrados e dobrados e dobrados, dobrados e dobrados e dobrados. Legenda Adriana Zanotto